Quando comecei a trabalhar na Havan, há 26 anos, era telefonista. Passei por vários setores, mas me encontrei na área de compras. Sou compradora do setor de moda há 17 anos. Neste período, pude conhecer muitos lugares e sempre me perguntei em como poderia melhorar. Lembro de um dia que o Carlos, meu amigo do trabalho, me falou para fazer uma faculdade. Decidi tentar e aos 47 anos voltei a estudar. Hoje, aos 52 anos, tenho muito orgulho de dizer que tenho uma graduação. Na Havan, descobri que adoro ser voluntária. Participo dos projetos sociais dentro da empresa. Um deles é o Natal Feliz, uma ação realizada pelos colaboradores da empresa e que todos os anos ajuda creches e asilos de Brusque. Fazem 13 anos que sou voluntária. Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe maravilhosa e dedicada. É muito gratificante. Espero seguir ajudando por muito tempo. Eu sou Ivani Sani, S.A. e trabalho para mim... Na Havan. Eu sou Ivana. Eu sou Ivana. Eu sou Ivana. Eu sou Ivana. Legenda Adriana Zanotto